O mundo tá querendo afastar nós dois, nossa luta acaba a mesma sorte Tão no calão da boca de quem duvidou, a gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva, tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lancinho da semana não passava Tá se mordendo de raiva Tchau